Vamos então ver o que é que o João Sousa andou a aprontar. Alteraram. Dois dias por mês. Olá, serem muito bem-vindos a mais um vídeo. Está neste momento a decorrer no Porto o corteio da queima das fitas, onde milhares de estudantes universitários se juntam para celebrar a escola ou assim, não sei, nunca fui para a faculdade. E para muitos estudantes é a semana mais importante da sua vida académica. E eu conheço uma pessoa em específico que está muito entusiasmada com este fantástico evento. Yeah, pessoal, maldinho, aguita, pipolha-me sim na casa. Aqui com o grão de João, maior youtuber do Portugal e do Mundo. Acabem legal, obrigado, mano. Obrigadão, bro. Mas ele não é o único. Olha, baby, olhem para mim. Sexy. Eu sei que existe toda uma comunidade de pessoas... Espera lá, o que é que foi isso? Que é esta merda, caralho? Que merda foi? Que merda foi esta? Eu sei que existe toda uma comunidade de pessoas que vai ficar absolutamente chocadas com o facto de ser um outro traje, eu estar a vestir o traje académico e não ser estudante universitário. É verdade. É verdade. E isto deve dar polémica. Eu, para mim, estou um pouco, mais ou menos, a cagar para isso. Mas aquela malta que leva isto muito a sério e está a berrar às 10 da manhã, quando eu estou a dormir, que já me aconteceu agora há uns dias em Lisboa... Quatro! Eu sou enfermagem! E quem não salta, não... Vão para o caralho, que vos fodam. Literalmente, isto. Ok? Palhaçada. Ficar chateados por causa disto e que seja uma cena histórica e o caralho é outra coisa. Agora não fiquem chateados com um gajo passar na rua e vos mandar para o caralho porque estão aos berros na minha zona de residência a gritar e quem não bebe um penalti não pina e quem não... Pá. Isso já é estupidez. As pessoas. Ah, mas já não é assim tão sério. É parede uma roupinha. Está bem? E segundo, tanto que quando vocês sabem eu posso ser de facto um estudante académico. Se não faz ideia da minha vida, eu na verdade... É verdade. Estudo Medicina Dentária. Exatamente. Eu e o Guita estudamos Medicina Dentária. Vão para ser dentistas, malta. Estudo Medicina Dentária. Exatamente. Eu e o Guita estudamos Medicina Dentária. Vão para ser dentistas, malta. Dentistas? Os estudantes universitários, embora pareçam extremamente inofensivos, são altamente territoriais. Eu sei, mano. São perigosos, não é? São perigosos. São uma ameaça à sociedade. Temos de proteger totalmente o nosso esfarce. A gente pode descobrir. Temos de treinar. Guita, em curso é que estás? Medicina Dentária. Por acaso... Mano, por acaso, acho que ninguém vai descobrir o Guita Pimpolho. Né? Por acaso... Paulo, João Sousa, um gajo não sabe se ele realmente está na faculdade ou não. O Guita Pimpolho claramente que não está. E nós sabemos disso. Portanto, eu acho que o esfarce está bem armado. Tá. Acho que sim. O Guita já andou. Já não anda. Temos de proteger totalmente o nosso esfarce. A gente pode descobrir. Temos de treinar. Guita, em curso é que estás? Boa Tik Tok! Vá lá Tik Tok, pá! Vou fazer lá o meu Twitch, ok? O ideal seria três vezes, mas o mínimo de manhã e à noite. É? Mostra a uma melhor técnica de escovagem. Temos de lavar os dentes ao dia. O ideal seria três vezes, mas o mínimo de manhã e à noite. É? Mostra a uma melhor técnica de escovagem. Escova os dentes. Lava os dentes, então? Sim, mano, mas a escova... Mostra como é que se lava os dentes. Fogo! É o melhor boca acerta! Desde o Porto, faculdade, vai à escola. E como podes concluir que nós não somos dentistas? Se alguém começar a fazer muitas perguntas, foge. Se a finalista do quarto-ar é mais fixa, fazer dancinhas e assim, dançar músicas dos desertos. Quantos de vocês é que dançaram músicas dos desertos no final do vosso quarto-ar? Eu lancei. Como está? Está bem? Está tudo? Meu colega é estudante. Até agora não me desrespeita de nada, guita. É sim, posto, posso falar com vocês? Claro que sim. Viva os dentes. Viva dentes. Obrigada. Na hora, na hora. Olá, minha. Ah, passa a fazer estudante. Fiz. Margem. Já sou estudante. Como é a puta da piada? Tchau, já. Tchau, não senti o tom. Não gostei do tom de ironia. É para ser youtuber que não posso ter escuridade? Sim. Trai uma foto para me meter no Facebook para os meus familiares ficarem orgiosos. Me dissem na dentária. Cotejo da queima. Adoro o teu conteúdo. Obrigado. Você é de fócula? É, escolhe para a educação. De cima dentária, meu amigo. Ah? De cima dentária. Tu está a tomar uma desmissão dentária. Fala que anda em cima dentária. Se eu não ando em cima dentária, explica-me isto. Tá, obrigado. Tá, obrigado. Fica bem. Fica fixe. Claro. O gajo não cumprimentou. Tá, obrigado. Tchau. Fica bem. A recebe acontece. Claro que sim. Está me dando a estrejar. Claro que sim. Se me arrebenta até essa cabeça toda. Parabéns, pô. Parabéns ao Wilson. Ainda não acabou, mas ele vai acabar, talvez. A directamente tá na uma. Fica bem. Parabéns, Wilson. A gente tá na uma. A gente tá mais à frente. A gente tá mais à frente. Este é o amigo dele, o outro, o do Porto, aquele que eu disse de homem é da graça. Estas cenas que eu não gosto na cena das faculdades. Calouros de quatro, caloros de quatro, caloros de quatro, caloros não sei quê. Ouviram? Espera que seus pais vejam este vídeo. Ela é parou. Sim, caloros de quatro. Ela é parou. Espera-te com orgulho do vosso filho. Guita, tu fazes o que quiseres, bro. Sem consentimento, que se foda-se. Olha, imagina, se ouvires um sim, é melhor, mas estão a ouvir. Estou a gravar com esta câmara, assim pertinho. Olá, baby. Estou a gravar com esta câmara porque vamos continuar a nossa aventura como estudantes universitários e vamos agora para a queima das fitas. Que é uma loucura que acontece, baby. Ou seja, com o seu obsessivo de álcool. E eles, por algum motivo, não deixam levar a câmera grande. Não bebam álcool na queima das fitas. Se beberem, moderadamente. Não façam palermices. A queima das fitas é para estudar. Ok, grande abraço para o TikTok e obrigado pelos corações e pelas rosas. Muito obrigado. Ok, pá, não faz muito sentido. Não deixam levar esta câmara, mas não deixam levar a câmera grande. Acho que só não querem que se possa gravar com muita colivá lá dentro. Pá, não compreendo. Pá, eu não tenho certeza, mas supostamente o Guita vai dar um concerto lá. Não no palco, não é no palco. Tipo, numa das barracas. Vocês já foram à queima do porto, vocês sabem o que é que eu estou a falar. O Guita vai dar um concerto? O Guita vai cantar numa delas. Portanto, pensando, vamos ver. Tenho saudades de gravar assim. Vocês têm saudades que eu gravasse assim? É íntimo. Malta do TikTok, movemine na Twitch, ok? Bora, banhando aí. É tão íntimo. Já que estamos numa intimidade, querem ver a conta dos boxers? Pá, não são meus preferidos. São destes assim, azuis às riscas. Eu adoro boxers de avô. É o meu tipo de boxers preferido. Vocês já repararam, mas estou um pouco com os tipos. Pá, nota-se a minha voz. Nota-se. Portanto, vais buscar o Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, mano. Agora gravo com esta câmara outra vez. Fiz. Sabe o que isso significa, não é? Não estou de trabalho. Está a despedir. Este é ele, caralho. Este é que é o maior, mano. Foda-se. Acho que não parou. Faz-me tanta impressão, mano. Mano, conta aí as novidades. Já contámos sempre tudo ao pessoal, temos de contar as novas novidades. Pessoal, para quem não sabe, César vai ser preso. Yeah! Mano, não digas isso, por favor. Conta aí. O que é que este gajo já te tem dito, mano? Este gajo já te tem dito merda. Está a despedir. Está a despedir, mano. Ai, caralho. Olha, estava aqui a ler um... Um comentário no TikTok. O não sei o que só diz merda de mim na live dele. Não há problema, mano. Acho que eu tenho problemas com haters. Foc haters. Ok? Um abraço, Vitor. Isto é a água. Isto é o meu primeiro copo. É o meu primeiro copo. Está forte. Está um bocadinho forte. Primeiro copo. Meu primeiro copo. Isto é quem maqueda o Porto? Olha, isto é ele. Isto é Porto, não é? É o primeiro copo. Estão a ver Ice-T, portanto é fácil de gravar. O gajo está a atuar. O gajo está a atuar. A balta está a ver divertida, mano. Não haja dúvida. Caça. Estão a ver divertidos, mano. No concerto. Eu encontro aqui o é a balta divertida. Tomei. Olha. Epá, estou aqui. Vem buscar que isto está a mais graça. Vá. Vá, um abraço. Tchau, com licença. Oh, caralho. Estou a meter. Vamos jogar um jogo divertido chamado Deixar extremamente desconfortável a qualquer pessoa que me tente abordar. Não, quer gravar uma coisa. Olha, eu estou todo porrido. Mas olha, tenho aqui um amigo meu. Oh, 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 oh. Tenho aqui um amigo meu. Está doido para tirar o Portão Fico, mano. Está doido, mano. Olha, não estás bem a ver. Está louco. Não gravo-se isto. Mas olha, está maluco, mano. Olha, está mesmo a bater mal para a minha mão. Este é o gajo do festival da canção, o Língua de Fora. Volta por cima. Está aqui, Edu. Está a gravar isto. Por que que a malta lhe mete sempre a língua de Fora? Eu nunca entendi. A mão! Olha como é ele! Ele é teu filho, velho. Tu não sabe. O Gui. Eu sei, mano. Obrigado pelo reino de vocês aqui na Twitch. Tenho aqui uma coisa para prestar calma. Não posso tocar ainda. O Gui trouxe uma prenda porque eu fiz antes e ele não deu prenda. Então agora me veio fazer uma surpresa. Obrigado, menino. Fiz 37, sr. Manuel. É, agora é boa. Não. O que é isso? Vem agora fazer uma surpresa. Fiz 37, sr. Manuel. É. Este é o pai do Gui, tá? Eu por acaso não sei. É? Ok. É, agora é boa. Não. Quê? Sempre intimidante quando o Gui diz que tem uma surpresa para ti, mas... Pode isto aqui? Pode. Não. Vem agora fazer uma surpresa. Pode. Pode. Mas posso falar só? É uma idade boa. Ok. 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 E tem a ver com... Prontos, cara. É frágil? Pode partir ou assim? Coitado, mano. Tem que ficar um cara na frente. Tua cara na olho para frente. Oh, mano. Oh, Hit, imagina. Virar assim. Oh, Bruto. Oh, Hit, imagina. O quere é fingir que não percebeu o que é que é, mas não percebeu que é um chapéu. Que original. Quero te apontar, mas sempre com a acertação da Clique do meu nome, chapéu. O que? Aposto que é um chapéu com o meu nome. Oh, mano, não sei. já acertou já acertou aí a coitada ficou é triste e claro é normal mano acertou na mus foda-se eu queria fingir que não estou a perceber o que é mas não estou a perceber que é um chapéu que queres apontar mas tem quase certeza que diz o meu nome o chapéu o que? o chapéu com o meu nome não sei não sei olha mas é fixe meu o chapéu caralho o meu nome isto também faz parte da prenda não é? foi em planos mamários não é? apalpa-me tapinho poelho foi em planos mamários não é? apalpa-me o que o guita ping poelho não sabe é que também nós temos uma prenda para lhe dar porque eu sou uma pessoa fantástica não consigo evitar ser fantástico então comprámos-me uma prenda também eu e o edu sou mesmo uma pessoa tão generosa e fantástica diz aí que eu sou generoso e fantástico é uma carteira está fixe mano é uma carteira muito fixe mano cobrámos uma carteira para o guita muito fixe obrigado agora podes meter os teus pertences abre isso está aí dentro não é? é que tope mano é que tope mano é que tope mano e está mesmo fixe mano vai meter o colar fixe é e diz guita fixe caralho é mesmo ah tope caralho a sério foram minados por crianças escravas em áfrica olha aí guita isto é obra da mão escrava de crianças mal pagas em áfrica isto não está a brincar ok mas isto está um colar fixe quanto é que será que fica um colar destes? é assim é para a câmera é assim está fixe obrigado está muito fixe é uma coisa bonita para dizer a sério mano agora obrigado mano olha obrigado pelo dinheirinho lá irmão estamos juntos é sobre isso irmão é sobre isso é favela no topo diz favela no topo favela no topo João Souza e Guita Pimpolho os maiores youtubers e artistas de Portugal e do mundo do mundo ah pois é com x a e b e c mas uma maninha é sempre aqui o João e o Edu é ou não é? espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado do vídeo o que é que o pai do gajo já estar ali a pensar mano? o que é que o pai do gajo já estar ali a pensar? espero que tenham gostado do vídeo deixem like deixem like diz para os jovens cheirem do telemóvel e saírem à rua saírem à rua saírem à rua o quê? ouviram o que o São Manuel disse saírem ao telemóvel e saírem à rua saírem à rua ouviram o que o São Manuel disse saírem ao telemóvel e saírem à rua sintam o sol na vossa cara e digam assim tchau meninos tchau meninos adeus até a próxima há uma palavra Guita hum sim sim opa grande João Sousa uma boa aqui uma bela atitude também de estar aqui a ajudar o Guita e claramente também se tem visto que gajo ajuda lá a família 5 estrelas tanto um gajo porreiro até porque o Guita faz parte do canal dele né e também o ajuda portanto também acho que é uma cena fixe por parte dele 5 estrelas 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 Obrigado.